A deflagração da Segunda Guerra Mundial em 1939 e o consequente incremento da indústria bélica nos países em luta levaram à promulgação nos Estados Unidos de uma lei denominada Land Lease Act. Datada de março de 1941, a lei permitia a concessão de financiamento aos países aliados para o fortalecimento de sua economia de guerra. No Brasil, essa medida facilitou a instalação da Fábrica Nacional de Motores. Já desde agosto de 1940, através de uma portaria do Ministério da Aviação e Obras Públicas, o coronel Antônio Guedes Muniz havia sido designado para organizar o projeto definitivo de criação dessa empresa. O fornecimento de máquinas e equipamentos norte-americanos veio finalmente permitir sua instalação. Conhecida popularmente como FENEME, foi inaugurada em 1942 em Xerém, distrito de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro, para produzir motores de avião. Mas quando saiu o primeiro avião, com o motor FENEME, em 1946, a Segunda Guerra Mundial já havia acabado, e a demanda estava retraída. Também no ano de 1946, a FENEME foi autorizada a fabricar tratores agrícolas. Em 1949, em uma parceria com a marca italiana Isotta Franschini, a FENEME tornou-se a primeira fabricante de caminhões no Brasil. Seu primeiro produto foi o D7300, com motor a diesel e capacidade para 7,5 toneladas de carga. Quando a Isotta teve problemas financeiros e deixou de fornecer componentes, deu lugar também a italiana Alfa Romeo. Em 1958, foi lançado o D11000, um pesado que se tornou figura fácil nas estradas brasileiras e marcou presença nas obras de construção de Brasília, com seu jeito abrutalhado e o som grave do motor a diesel de seis cilindros. No exercício de seu segundo mandato presidencial, entre 1951 a 1954, Getúlio Vargas defendeu a manutenção da FENEME como empresa estatal. Esta posição levou-o em 1953 a investigar sobre o suposto interesse da Mercedes-Benz em arrendar a fábrica. Ainda nesse ano, a FENEME obteve um empréstimo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico para fazer, face a investimentos complementares em ferramentas, máquinas e instalações adicionais em suas oficinas. Esse foi o primeiro auxílio financeiro recebido desde 1946 pela empresa, que até então sempre se mantivera com recursos próprios. Em 1960, a Fábrica Nacional de Motores lançou o automóvel JK2000, que foi reestilizado em 1969 e renomeado como 2150. O sedã foi produzido até 1973 e tornou-se uma espécie de sonho de consumo dos brasileiros mais abastados, porém nunca obteve a empatia dos caminhões da marca. Em 13 de janeiro de 1967, sob a alegação de que era necessário efetivar a política do governo de privatização dos empreendimentos em setores que já não justificariam a atividade empresarial pioneira do Estado, a FENEME foi transferida para o setor privado pelo Decreto-Lei Número 103. No ano seguinte, a Alfa Romeo adquiriu o controle acionário da empresa. Em março de 1973, a Alfa Romeo assinou um acordo de cooperação com a Fiat, visando a fabricação conjunta de veículos. Em decorrência desse acordo, a Alfa Romeo ficou com 51% das ações da FENEME, a Fiat com 43% e os 6% restantes ficaram distribuídos entre pequenos acionistas. A Fiat que continuou a fabricar o caminhão pesado FENEME 180 em Xerém por mais dois anos e depois passou a produzir caminhões com sua própria marca até 1985. No local da fábrica, atualmente funciona a Marco Polo Rio, unidade fluminense da encarroçadora de ônibus gaúcha. Mais de 40 anos depois de deixar as linhas de montagem, a marca FENEME voltou às ruas e estradas brasileiras agora à frente de modernos caminhões elétricos. O renascimento da Fábrica Nacional de Motores começou em 2008, quando uma empresa carioca do ramo de mobilidade adquiriu os direitos no Instituto Nacional da Propriedade Industrial para usar o nome da histórica marca brasileira, inclusive a logomarca inspirada no clássico logotipo da Alfa Romeo. Em sua nova versão, a sigla FNEM passou a significar Fábrica Nacional de Mobilidades. Sua divisão FNM Elétricos será voltada para soluções em mobilidade de alta tecnologia, com projetos de ônibus e caminhões com zero emissões. A empresa também desenvolve o sistema Repower, para transformação de veículos a diesel em elétricos. A proposta é produzir modelos para transportes de cargas e de passageiros que proporcionem uma logística sem poluentes, silenciosa, segura, sustentável e sem emissão de carbono. Em parceria com a empresa de Caxias do Sul, Agrale, a FNM fechou um contrato de venda de mil caminhões elétricos para Ambev, o gigante internacional de bebidas. Os veículos, equipados com motor elétrico de 355 cavalos e autonomia de 130 km, o que fará dos caminhões aliados importantes nas entregas em perímetro urbano. Os caminhões FNM serão produzidos na fábrica Agrale, em Caxias do Sul. Com 5,3 mil caminhões a diesel atualmente, Ambev cortará 126 mil toneladas de CO2 por ano com a frota elétrica.